Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Horário de funcionamento de supermercados será ampliado em domingos e feriados. Glaucoma pode levar à cegueira. Belém realiza seminário de política criminal e penitenciária. Descida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, marca o aniversário de elevação da Basílica Santuário Mariano. E no quadro de Direito, vamos falar sobre fator previdenciário. Hoje é quarta-feira, 27 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. A Câmara Municipal de Belém aprovou um projeto de lei que amplia o horário de funcionamento dos supermercados aos domingos e feriados. O projeto vai contra a convenção coletiva realizada no dia 1º de março de 2014, que definiu a atual rotina de trabalhos dos funcionários dos supermercados. É o que você vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. O projeto de lei que estende o horário foi aprovado pelos vereadores durante sessão ocorrida na última terça-feira, dia 19 de maio. Nas ruas, o projeto divide opiniões. As pessoas hoje em dia são tempo corrido, né? Então, com o aumento de carga horária no supermercado, eu acho que facilita bem a nossa vida. Trabalho de segunda a sexta, eventualmente aos sábados. E é o momento que eu tenho para poder fazer compras com tranquilidade e com melhor acesso. Eu acho que, para mim, vale a pena. Eu acho que eles têm que ter um descanso também, né? Porque, afinal de contas, a pessoa tem que descansar. Pelo menos o domingo, eu acho que foi feito para isso, né? Para descansar. O projeto de lei vai contra a norma coletiva estabelecida entre os sindicatos no ano passado, quando empregados e empresários do ramo assinaram um acordo coletivo estabelecendo o funcionamento dos supermercados até as 14 horas nos domingos e feriados, e não mais às 22 horas, como ocorria anteriormente. Por meio de lei municipal, você pode, sim, permitir o funcionamento de estabelecimentos comerciais aos domingos e feriados. Não há problema algum. Contudo, existe uma norma sindical, uma norma firmada entre as partes, entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, que proíbe a abertura dos supermercados nos domingos e feriados. Então, na prática, você teria uma lei que permite abrir os supermercados, mas você tem uma outra lei que proíbe que as pessoas trabalhem nesses dias. A competência para legislar, para criar leis sobre direito do trabalho é exclusiva da União. É apenas o Congresso Nacional que poderia fazer uma lei sobre direito do trabalho. A Câmara Municipal não tem essa atribuição. Os supermercados que forem contra a norma coletiva correm o risco de sofrer sanções. E se for desrespeitado, o empregador, no caso do supermercadista, ele corre sérios riscos de sofrer ações sindicais na justiça do trabalho, de sofrer fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego e de sofrer procedimentos administrativos por parte do Ministério Público do Trabalho. O projeto ainda deverá passar por votação para que se torne lei ou não, mas o ideal seria que acontecesse um novo acordo. A solução para que os supermercados voltem a abrir aos domingos e feriados, muita gente argumenta que é o único dia que os cidadãos podem ir ao supermercado fazer suas compras, que tem um dia mais tranquilo, uma folga para fazer suas compras, mas a única forma de nós conseguirmos chegar a isso é com base na negociação coletiva. São os sindicatos dos empregadores e sindicatos dos trabalhadores negociando de forma a compensar, de forma satisfatória um ao outro e estabelecer por meio de norma coletiva a abertura destes supermercados aos domingos e feriados. Agentes do IBAMA apreenderam cerca de 115 toneladas de pescado em uma indústria pesqueira no município de Salvaterra, na região do Marajó. O material apreendido será doado pela Marinha do Brasil. Segundo o IBAMA, a indústria foi autuada por funcionar sem licença ambiental e por irregularidades no sistema de monitoramento via satélite obrigatório em embarcações. O Ministério Público do Pará juizou uma ação civil pública pedindo que a Justiça determine ao Governo do Estado a construção de um centro de nefrologia em Santarém, no Oeste Paraense, além de implementar um quarto do serviço de hemodiálise no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, segundo o Ministério Público do Estado do Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas oferece apenas três turnos para atendimento de pacientes em hemodiálise, o que acaba acarretando na superlotação do Hospital Municipal de Santarém devido a maioria desses pacientes não conseguirem atendimento no Hospital Regional. O Ministério Público do Pará entrou com essa ação civil pública pedindo que imediatamente o Hospital Regional realize um quarto turno para atendimento desses pacientes dentro do serviço de nefrologia do hospital. A ação também pede que o Governo do Estado tome medidas imediatas como a construção de um centro de nefrologia em Santarém para que os pacientes possam ser atendidos. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Até amanhã acontece o mutirão da economia realizado pelo projeto Eficiência Energética da Concessionária de Energia do Pará. Famílias de baixa renda podem se cadastrar para fazer a troca de geladeiras e lâmpadas. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o cadastro será para as famílias dos municípios de Ananindeua, no Aurá, Santa Luzia do Pará, Marabá e Óbidos. Será feita a troca de geladeiras ineficientes por novas e mais econômicas e também a troca de lâmpadas incandescentes por florescentes. Em Ananindeua, os interessados podem ir até a Praça Carlos Ferreira da Silva, ao lado do Centro Comunitário, onde funciona o posto de saúde do Aurá. Em Santa Luzia do Pará, o cadastro ocorrerá na Praça da Paróquia Santa Luzia, na Rua Magalhães Barata. Já no município de Marabá, o cadastro será na Rua 26 de Julho, esquina com a Avenida Paraíso, no bairro da Liberdade, ao lado da Escola Raimundo José de Souza. Em Óbidos, as famílias interessadas podem se dirigir até a Praça de Santa Terezinha, na Travessa Paulo Matos, no bairro Santa Terezinha. Para participarem, as famílias devem ter cadastro de cliente residencial de baixa renda. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O fator previdenciário é aplicado para cálculo das aposentadorias e por tempo de contribuição e por idade. De acordo com informações disponíveis no site da Previdência Social, o objetivo é equiparar a contribuição do segurado ao valor do seguro. Em nosso quadro de direitos de hoje, vamos entender melhor como isso funciona e quem conversa com o advogado Paulo Barradas é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Esse fator previdenciário foi criado em 1999 para conter os gastos da Previdência Social que já ultrapassavam a arrecadação. O doutor Paulo está aqui com a gente para esclarecer mais detalhes sobre isso. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. Doutor Paulo, então vamos entender, na verdade, o que é esse fator previdenciário? A situação é a seguinte. A Previdência Social, quando ela surgiu, ela não surgiu como um órgão governamental. Ela surgiu entre os sindicatos para benefício dos trabalhadores, de seus sindicalizados. Só que o governo, na época, o governo militar, viu ali uma fonte de renda fixa e imediatamente se precipitou e trouxe aquilo para o âmbito do serviço público. A Previdência, ela não é responsável só pela aposentadoria. Ela paga uma série de benefícios. Ela paga aposentadoria, mas ela também paga pensão, ela também paga licença-saúde, ela também paga salário-maternidade, ela paga uma série de coisas. Isso tudo sai do mesmo caixa. E é um regime contributivo. Ela paga tudo isso porque ela se mantém da contribuição previdenciária. Só pode ter o benefício previdenciário quem paga a contribuição previdenciária. Este cálculo aí, que dizem os amigos economistas, chama-se equilíbrio atuarial, foi pensado numa época em que a gente vivia menos. O trabalhador morria mais cedo, o trabalhador trabalhava mais tempo durante a sua vida. Veja bem, 35 anos de trabalho. O trabalhador homem, que começa a trabalhar aos 18, ele estará aos 35 anos de trabalho, no momento de sua aposentadoria, pelo regime antigo, com 53 anos de idade. Com 53 anos de idade, hoje, a pessoa está no auge de sua vida produtiva. Antes, não. Quando a Previdência foi pensada, aos 53 anos, já não havia mais produtividade para o trabalhador e por isso ele se aposentava. Antes, ele ainda podia continuar trabalhando até os 70 anos, quando chegava na aposentadoria compulsória. E aí a gente teve esse problema, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros, no auge da sua vida produtiva, no auge de sua tranquilidade, de sua prudência, de seu arbítrio, tinham que parar de trabalhar, eram obrigados a parar de trabalhar. Porque tudo isso reflete um momento passado da nossa existência. Hoje as pessoas têm qualidade de vida, hoje as pessoas se alimentam bem, fazem exercícios, portanto, vivem mais. E quem se aposenta aos 53 anos vai receber essa aposentadoria durante muito mais tempo do que aquele que, na década de 60, na década de 50, se aposentava aos 53 anos. Isso quebra o equilíbrio atuarial da Previdência. E a Previdência tem que responder de alguma forma para continuar pagando os mesmos benefícios. As suas aposentadorias, pensões, salário-doença, auxílio-doença, auxílio-maternidade, etc. Para tanto, em 1999, foi criado um fator previdenciário. Para manter o equilíbrio, para a Previdência continuar se bancando, se sustentando, era necessário alterar a forma de pagamento das pensões. E veio o fator previdenciário, que soma o tempo de serviço à idade do trabalhador. E ele tem que ter um determinado... tem dois critérios. Tem o critério de idade e o critério de tempo de serviço. Ele tem que ter, além do tempo, uma determinada idade para se aposentar. Se ele se aposentar antes disso, ele receberá, a título de aposentadoria, um valor menor do que aquele que ele receberá se ele cumprir completamente o fator previdenciário. Naturalmente, como isto decresce os direitos dos empregados, isso palperiza, empobrece os direitos dos empregados, foi motivo de muitas críticas no Congresso Nacional. Agora, também, muito motivo de munição política, porque a oposição sempre reclama do fator previdenciário. E se hoje o partido de oposição reclama do fator previdenciário e tenta derrubá-lo, no passado, quem hoje é oposição, antigamente era situação, e foram eles que criaram o fator previdenciário. Enfim, e os que hoje são o governo reclamavam no passado. Todo mundo vai reclamar. Mas não basta dizer que o fator não é bom e não é legal. Tem que dizer, olha, a gente tem que tirar o fator, mas a gente tem que manter o equilíbrio da previdência de outra forma. Porque senão acaba a previdência e aí é pior. E não tem mais aposentadoria, não tem licença, não tem mais nada. A previdência quebra e todos esses direitos desaparecem. Então, o fator previdenciário é uma questão, é a forma mais justa? Entendo até que não. Poderíamos fazer de outras formas? Com certeza absoluta. Entendo que seja necessário gradativamente aumentar o período, a idade para se aposentar, ou o tempo de serviço para se aposentar, e principalmente o tempo de serviço, porque fala a favor das contribuições, do número de contribuições. Na verdade, nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Na verdade, a gente tem uma média de vida e a previdência é estimada em cima dessa média. Ocorre que a média aumentou, aumentou muito, e a idade da previdência, a idade do tempo de serviço, a quantidade do tempo de serviço não foi reajustada na mesma proporção. O que faz com que a previdência gaste mais do que ganhe. E o fator previdenciário é para arrumar, é para ela gastar tanto quanto ganha. E aí, outras fórmulas são possíveis, outras situações devem ser debatidas com a sociedade, mas alguma coisa pode ser feita, porque ficar sem a previdência seria um retrocesso maior ainda, impensável, para os trabalhadores brasileiros. Doutor Paulo, deixa a gente entender. A Câmara dos Deputados aprovou, semana passada, esse fator previdenciário. Na prática, o que eles aprovaram? É conhecido como sistema 8595. O que é isso? Exato. Bom, como, por uma questão política, esse assunto veio para a pauta do Congresso Nacional, num determinado momento político, a oposição se reuniu todinha lá, com raiva da situação, e conseguiu fazer com que isso fosse pautado, ou seja, que esse assunto, que se fala há muito tempo, viesse à discussão no Congresso. E a Câmara dos Deputados, eu quero ressaltar que a Câmara dos Deputados concentra os representantes da população, do eleitorado. E o número de deputados é proporcional ao tamanho do eleitorado de cada Estado, sendo no mínimo de oito e no máximo de noventa. Diferentemente do Senado, que tem representação igual, para onde o assunto vai agora? São três senadores por Estado, porque os senadores são representantes de dois Estados, do Poder Público. E o Poder Legislativo, ele faz o equilíbrio entre os representantes do povo e os representantes do Estado. Assim, os senadores são representantes dos Estados-membros. Assim, na Câmara, o assunto já foi discutido e foi aprovada a regra de 85-95. O que é isso? 85 é o número para a mulher e 95 é o número para o homem. Vamos dar o exemplo com o homem. O que foi aprovado, segundo a regra aprovada na Câmara dos Deputados, o homem, para se aposentar, a soma entre a idade e o tempo de serviço dele tem que perfazer o valor de 95. Assim, se ele tiver, para que ele se aposente aos 35 anos de serviço, ele tem que ter 60 anos de idade. Se ele ainda não tiver os 60 anos de idade, ele não pode se aposentar fazendo jus aos proventos integrais de aposentadoria. Para a mulher que se aposenta aos 30 anos, ela tem que ter 55 anos de idade, perfazendo assim o total de 85. Portanto, 85 para o homem e 95 para a mulher. Isso ainda não é o que o governo quer e o governo aposta que esta fórmula quebra a Previdência. Mas, certamente, o assunto ainda vai ser muito debatido e que se essa regra for alterada no Senado, volta a discussão na Câmara que é para discutir as alterações feitas no Senado. Este é o processo legislativo. Enfim, temos que fazer alguma coisa. O que? Qual é a forma mais justa? A forma mais indolor? A forma mais sensata? Ainda não descobrimos. Mas é esse debate que vai fomentar e que vai nos fazer dar à luz a discussão para chegar no que for mais justo, no que for mais correto. Paulo, a grande discussão ou dúvida de quem vai se aposentar é receber a aposentadoria de forma integral. Neste projeto, contempla esta forma? Contempla. Chegado a este número de 85 para mulher e de 95 para homem, sendo a soma do tempo de serviço e da idade, a pessoa recebe integralmente os seus proventos de aposentadoria. O grande perigo aí é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar e me filiei à Previdência, me disseram que a regra era uma. E agora estão tentando mudar a regra. Isto é verdade. Só que a gente tem que saber também que as condições lá eram umas e hoje as condições são outras. Hoje as pessoas, dizem os cientistas, as pessoas que vão viver 100 anos já nasceram, já estão vivas. Imagine uma pessoa se aposentar aos 53 anos vivendo 100 anos. Significa que ela vai passar 47 anos da vida dela recebendo aposentadoria. É preciso ter uma entrada de caixa na Previdência para bancar esse tempo todo de aposentadoria. E é isso que os nossos representantes estão discutindo e é isso que vai ter que ser feito. Doutor Paulo, é possível a gente ver os efeitos dessa mudança? Ela vai trazer benefícios para o trabalhador? O principal benefício que a mudança traz para o trabalhador é continuar existindo a Previdência. É ele continuar tendo a licença saúde, a licença maternidade, ele continuar tendo todos os benefícios previdenciários. Ele continuar a família, continuar recebendo a pensão. Isto é importante, é salvar a Previdência. Como nós vamos fazer para salvar? Isso ainda está em discussão. As regras vão mudar? Claro, porque as regras hoje já estão claramente obsoletas. Tanto que mensalmente o governo tem que tirar dinheiro do próprio bolso para manter a Previdência. Mas aí o trabalhador diz, mas o governo não tira dinheiro para outras coisas? Mas o dinheiro do governo quem ganha somos nós. Então, se o trabalhador, se o governo tiver que progressivamente tirar dinheiro do seu orçamento para manter a Previdência, ele vai ter que aumentar os impostos para fazer frente a mais este gasto. O que não vamos ganhar nada. Então, vamos discutir a coisa seriamente e vamos chegar em conclusões objetivas e inteligentes. Tá certo, doutor Paulo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Se você tiver alguma dúvida, o doutor Paulo responde na semana que vem para a gente. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, registrou 910 mil candidatos nos primeiros dois dias de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2015. O número de inscritos nos primeiros dois dias neste ano é menor do que nos de edições anteriores, de 2013 e 2014. Os candidatos têm até o dia 5 de junho para fazer a sua inscrição no site do exame. Nos anos anteriores, o sistema ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos ainda no segundo dia do prazo de inscrição. Ontem foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma, uma doença silenciosa que atinge cerca de 900 mil brasileiros e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se não for tratada da forma correta, pode levar à cegueira. O glaucoma é uma doença hereditária progressiva causada pelo aumento da pressão intraocular, que acaba lesionando o nervo óptico. Se não tratada, pode levar o paciente à cegueira. Em 80% dos casos, o paciente não sente nenhum tipo de sintoma, mas existem pacientes que se queixam de alguns incômodos. A maioria das pessoas não sente dor, o olho não fica vermelho, não escorre, nada disso. E os que têm algum sintoma têm, às vezes, dor de cabeça, dor no olho, lacrimejamento. Em casos agudos, uma dor intensa que tem a sensação de que vai furar o olho. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil existem cerca de 900 mil pessoas com a doença diagnosticada. O que previne a doença é fazer os exames oftalmológicos com frequência. Esse exame é feito rotineiramente no consultório de todos os oftalmologistas. Você tem que medir a pressão intraocular, fazer o exame de fundo do olho. Se o médico detectar alteração, ele já encaminha para fazer alguns exames complementares, como campo visual, tomografia de coerência ótica, paquimetria, para poder chegar ao diagnóstico do glaucoma. Depois que é feito o diagnóstico do glaucoma, o Ministério da Saúde tem um programa em que ele faz a entrega dos medicamentos para controle do glaucoma e prevenção da cegueira. O glaucoma é uma doença silenciosa que afeta cerca de 2% da população acima dos 40 anos. E após os 70, o risco de desenvolver a doença triplica. O acometimento é muito maior após os 65, 70 anos de idade, porque as lesões que acometem, elas são secundárias a algumas patologias. E a diabetes aparece principalmente em pacientes idosos, várias outras doenças sistêmicas, uso de medicamentos, artrite, artrose, enfim, várias outras patologias associadas que podem desencadear o aparecimento do glaucoma. O glaucoma é uma doença congênita, na qual muitas crianças já nascem portadoras e outras adquirem durante a sua vida. O glaucoma pode acometer qualquer faixa etária. Existem crianças que realmente nascem com glaucoma congênito, mas a faixa etária mais prevalente é acima dos 40 anos, indivíduos negros, portadores de miopia, pacientes que têm história familiar já de glaucoma, pacientes que têm doenças sistêmicas como diabetes e pessoas que são usuárias de alguns medicamentos como corticoide que pode desencadear também o glaucoma. O tratamento do glaucoma é feito através de medicamentos prescritos pelo médico, tratamentos a laser e cirurgias convencionais, de acordo com cada caso. Além do colírio que eu uso diário, uma gota em cada olho durante o dia e de três em três meses eu tenho que estar no oftalmo fazendo a medição da pressão da vista. As descargas elétricas ou os raios, como são chamados, provocam acidentes e prejuízos quando danificam aparelhos eletrônicos. Em alguns casos, podem causar até mortes. Segundo a meteorologia, até o mês de junho, a incidência dos raios no Pará deve ser intensa. As incidências de raios no estado serão frequentes até o mês de junho e os paraenses devem ficar atentos para não ter prejuízo com aparelhos eletrônicos ou até mesmo perder a vida em um acidente. De acordo com informações do 2º Distrito Meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a Amazônia tem clima favorável para a formação de nuvens que encontram no calor e na umidade o ambiente ideal para a formação de raios. Cada nuvem pode provocar mais de 500 raios. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Pará monitorou as regiões das cidades de Belém, Santarém, Manaus e Porto Velho e registrou que cada uma destas possui uma média de 140 dias por ano de chuvas controvadas, que ocasionam as descargas elétricas. Ainda segundo o IMET, tirar os aparelhos das tomadas e se proteger em chuvas controvadas podem evitar muitos prejuízos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Altamira, no sudeste do Pará, o tempo será encoberto com chuviscos durante o dia em horas alternadas. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima não passa de 30 graus. Em Bragança, no nordeste do Pará, o tempo é de muitas nuvens e chuva fraca a qualquer hora do dia. A temperatura mínima varia entre 24 graus e a máxima pode chegar a 31. E em São Luís, no Maranhão, o dia vai de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 32. No dia 1º de junho, iniciam as inscrições para o concurso público da Marinha, com 32 vagas disponíveis. O edital é destinado a candidatos com nível superior. Cinco vagas estão na cota para negros. As chances são para ingresso no corpo auxiliar e podem concorrer graduados em várias áreas. É preciso ter menos de 36 anos para concorrer. As inscrições podem ser feitas no site www.ensino.mar.mil.br. A taxa de inscrição custa R$ 60,00. E você acompanha ainda nesta edição, Belém realiza seminário de política criminal e penitenciária. Decida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, marca o aniversário de elevação da Basílica Santuário Mariano. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando da greve dos professores da rede municipal de Ananindeua, que estavam paralisados há 17 dias e encerraram ontem. As aulas devem ser retomadas a partir de hoje. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para acabar com a greve, a prefeitura de Ananindeua entrou em acordo com os professores. E concedeu um reajuste salarial de 8,84%. Também elevou o valor do tic de alimentação, que antes era de R$ 230,00, para R$ 280,00. Também ficou acordado que os dias perdidos durante a greve não serão descontados. E que o pagamento do retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, será pago em folhas suplementares. Outro acordo firmado com a categoria foi a realização de concurso público para a contratação de mais professores, o que será feito a partir do mês de julho deste ano. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Termina hoje em Belém o segundo seminário estadual de política criminal e penitenciária. O evento discutiu as consequências das desigualdades e da falta de uma política criminal que envolva todas as classes sociais. O seminário é realizado pelo Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária. Durante três dias, o evento oportunizou discussões acerca das desigualdades dentro do sistema penitenciário no estado do Pará. Esse seminário está tratando de questões realmente polêmicas, que vai trazer de um lado essa discussão de hoje à tarde, a política criminal e do outro, a pobreza. Como é que está sendo tratada a pobreza pela política criminal? Será que se está criminalizando a pobreza? Será que só o pobre que comete delito? Isso não é verdade. Na realidade, o delito, a infração penal, ela é praticada por todos da sociedade. Só que o sistema penal só alcança, ele só pega, ele só consegue chegar na classe menos favorecida. Um ponto importante do seminário foi a discussão sobre a redução da maioridade penal, que levanta questões sobre o papel do estado na reintegração do sujeito à sociedade. Às vezes, por falta de políticas públicas realmente capazes de inserir o adolescente, e torná-lo, digamos assim, menos propenso ao cometimento de delito, só ao invés disso, incriminalizar, reduzir a maioridade penal para colocar essas pessoas num ambiente carcerário já comprovadamente ineficiente, não é uma boa política que se pode adotar. Mas que a gente vê que tem um forte movimento nesse sentido. O seminário contou com a participação de profissionais da área do direito, estudantes e a sociedade civil de maneira geral. Foram discutidos temas como juventude e poder punitivo, pobreza e política criminal e o sujeito no sistema penal. Temas de interesse social que servem para se pensar políticas sociais e criminais que possam atender às necessidades do sistema penitenciário. Então, a política pública, ela deve ter um acompanhamento de um lado, uma política social e do outro, uma política criminal, para que lá na frente, a curto e médio prazo, a gente possa ter um reflexo positivo com relação à redução da violência e da criminalidade. Esse descompasso entre política social e política criminal é você querer combater pelas consequências e não pelas causas, né? É você olhar o problema, é a ponta do iceberg, né? Você não consegue jamais resolver através de uma lei uma realidade social. Você não consegue transformar uma realidade social através de um documento. É preciso que haja concretamente esforços que levem a essa alteração, a essa modificação. A Universidade do Estado do Pará, por meio do curso de enfermagem, promove hoje e amanhã as atividades integradas em saúde para idosos. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo das ações é dar qualidade de vida à pessoa idosa e também prevenir doenças típicas da terceira idade. Hoje, essas ações acontecem na Casa do Pão, localizada na Igreja dos Capuchinhos, que fica na Travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá. Amanhã, essas ações acontecem no campus da Universidade do Estado do Pará, que fica localizado na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco. A participação de todas essas ações é gratuita. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Estamos abertas as inscrições para o ciclo de palestras da 12ª Semana Municipal de Meio Ambiente. O tema deste ano é Caminhos para a Sustentabilidade. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, as palestras sobre o meio ambiente acontecem na próxima segunda-feira, dia 1º, às 9h, no Auditório da Federação das Indústrias do Pará, a FIEPA. As inscrições são gratuitas e acontecem na Praça Milton Trindade, de 8h às 17h, até o dia 29 de maio. As vagas são limitadas e os participantes receberão um certificado ao final da semana. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Neste final de semana, em Altamira, aconteceu um concerto em alusão aos 70 anos de início das operações da Força Expedicionária Brasileira na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Além de ouvir boa música, o público que esteve presente no Teatro Municipal teve a oportunidade de conhecer um pouco da história. Há 70 anos, o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira embarcou em direção ao Teatro de Operações da Segunda Guerra Mundial na Itália. Era composto por aproximadamente 5.800 homens que deixaram a costa brasileira no dia 2 de julho de 1944. Depois, foi enviado outros quatro escalões que se juntaram ao primeiro grupo, totalizando 25.334 militares brasileiros participantes da campanha da Itália. Seu maior feito, tomaram Monte Castelo, que estava dominado pelos nazistas, e a tomada de Montese. A grande vitória dos soldados brasileiros em solo aliado é um marco na história do Exército Brasileiro e motivo de orgulho para toda a nação. Em Altamira, o 51º Batalhão de Infantaria de Selva não deixou de homenagear e relembrar o momento, com o concerto da Banda Militar dos 51 Bis, em parceria com músicos da Banda Municipal de Altamira. Bem, hoje, agora à noite, a gente está encerrando as comemorações relativas à participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tivemos uma solenidade no batalhão e, agora à noite, esse momento cultural. Foi muito bom. Acredito que todos que vieram são unânimes em afirmar que foi um espetáculo muito bonito. Tivemos um público considerável aqui. E é uma forma de homenagear esses cerca de 25 mil homens e mulheres que deram, alguns deles inclusive, deram suas vidas em prol de um mundo melhor. No concerto, o tradicional pandeiro brasileiro ganhou espaço na conhecida música Aquarela do Brasil. Também foram tocadas músicas dos The Beatles e Michael Jackson, famosas na época. A linda apresentação terminou com a canção dos Expedicionários, o verdadeiro hino da Força Expedicionária Brasileira. Bom, a oportunidade de compartilhar esse momento especial, né? Aqui, vivenciada pela comunidade Altamira, trazendo a família, um evento familiar, podendo prestigiar esse momento especial ao Exército Brasileiro. E nós não poderíamos deixar de ir aqui, representando a Universidade Federal do Pará também, na figura da professora Maria Ivonetti. Então, honrosamente, estou aqui para cumprir com essa especial missão, né? Falando assim nos termos do Exército, especial missão. Mas foi muito especial, realmente emocionante. A banda é um evento inesquecível. Gostei, foi um momento muito legal. A gente viu meu esposo também, é músico também, então é uma participação muito legal que a gente tenha ouvindo os 51 Beans. Gostei muito e está de parabéns a eles. O cartaz do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2015 será apresentado amanhã, a partir das 18 horas, logo após a missa que será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, na Basílica Santuário de Nazaré. Uma lei que prevê universalizar as bibliotecas nas instituições de ensino do país, obriga os gestores a providenciarem um acervo de, no mínimo, um livro para cada aluno matriculado. No Brasil, mais de 64 mil bibliotecas precisam ser construídas em escolas até 2020. Com base no censo escolar de 2014, 53% das mais de 120 mil escolas possuem biblioteca no Brasil, o que significa que para bater a meta em cinco anos, mais de mil bibliotecas terão que ser equipadas por mês. Dados levantados pelo portal desenvolvido pela Fundação Lehmann mostra uma lista com percentuais de cada região que possui instituições com bibliotecas. No topo aparece a região sul com 77,6%, seguida da região sudoeste com 71% e centro-oeste com 63%. Já na região nordeste, 30% das escolas possuem bibliotecas e na região norte, apenas 26%. Outro dado é que nas escolas de ensino médio, 86,9% possuem biblioteca ou sala de leitura. Já nas escolas de ensino fundamental, o percentual cai para 45%. E ainda em comemoração ao aniversário do Arcebispo Metropolitano de Belém, do Alberto Taveira, um jantar reuniu amigos e a comunidade arquidiocesana. O jantar reuniu inúmeros convidados, entre eles religiosos da Arquidiocese de Belém e também membros da diretoria do Sírio de Nazaré. O momento marcou a celebração de aniversário do Arcebispo, Dom Alberto Taveira, do diretor da festa Jorge Chirfan e também do sacerdote João Paulo de Mendonça, que atua na Catedral Metropolitana de Belém. Os aniversariantes agradeceram a comemoração da data. Não são coincidências. Para nós, nós chamamos de providência. O carinho de Deus. Nós três no aniversário de hoje, a decílio da imagem da glória, essa semana toda de devoção mariana, muito bonita, que nós todos queremos viver juntos. E para mim é uma alegria muito grande que eu faça aniversário no dia do meu irmão, permitam-me. Música E na mesma noite de ontem, a Basílica de Nazaré comemorou o seu nono aniversário de elevação à condição de Santuário Mariano. A data foi marcada pela descida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória. Música Após a missa das 18 horas, presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira, houve a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória no altar morro. A imagem ficará cinco dias mais próxima dos fiéis, em comemoração ao aniversário de elevação da Basílica à Santuário. A celebração também marcou o encerramento da novena Mariana e a comemoração do aniversário natalício de Dom Alberto Taveira, que completou 65 anos. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Dai-nos a bênção, Oh Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Dai-nos a bênção, Oh Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho